E o que tu acha hoje do mundo evangélico? Pessoas, como eu digo, aqui não tem restrição com ninguém. Mas o que acha de um cristão beber bebida alcoólica? O que tu acha disso? No meu entendimento, naquilo que eu acredito pela palavra do Senhor, que eu leio, que eu li, que eu já busquei tudo, a bebida cega uma pessoa, ela tira o entendimento. Então, para pessoas que, ela perde o entendimento todo. Então, na nossa linhagem de evangelho, na nossa crença, no nosso entendimento, isso abre um portal muito grande. Porque a Bíblia fala o quê? Rugir da aparência do mal. Sim. Então, se eu sou uma pessoa que eu já bebi na minha vida, que eu fui alcoólico, hoje em dia eu não bebo mais. Ah, eu vou beber uma bebidinha só que não tem problema, porque até mesmo certos evangélicos dizem que pode beber, mas não pode se embriagar. Essa conversa sempre. Mas só que quando se falava isso, que quando eles se bebiam, era devido às lutas, às guerras, que era muita coisa, muitas perdas, muitas tristezas. E o rio fazia o quê? Trazia alegria para eles. Mas só que na época que nós vivemos hoje, pelo Novo Testamento, quem nos traz alegria é o Espírito Santo, o Consolador. E a Bíblia diz o quê? Se embriagar é somente do Espírito Santo. Então, tem pessoas que pegam versículos isolados, para fazer o quê? Para continuar a beber. É porque é a mesma história do povo do Egito. Saiu do Egito, foram libertos, mas nunca o Egito saiu de dentro deles. Eles saíram do Egito, mas o Egito estava dentro. E hoje, infelizmente, muitos não vão gostar quando eu vi isso, mas muitos evangélicos, eles só dizem que são cristãos, mas o mundo está dentro deles, porque não se libertaram. Aí tem aquele negócio, uma bebidinha pode, uma cervejinha sem álcool pode, isso tudo abre um portal e uma legalidade para o adversário continuar atuando na vida de cada um. Eu, particularmente, graças a Deus, faz 21 anos que o Senhor me libertou, e eu louvo ao Senhor. Glória a Deus pela sua vida. Graças a Deus. E quem passou por esse mundo, eu estudo um pouco já há alguns anos sobre batalha espiritual e essas coisas, e eu vejo o quanto que a bebida, ela abre o portal do mundo espiritual. Abre. Mas assim, eu faço alguns treinamentos, já faz alguns anos, e toda vez que eu estou ensinando sobre batalha espiritual, tudo vai bem. Mas quando eu falo que o crente não pode beber, e falo, olha gente, você quer beber, bebe, mas acontece isso, nossa, aí arrumou um problema. Arrumou. Arrumou um problema enorme. Não, porque é bíblico, porque Paulo mandou Timóteo colocar um pouco de vinho na água, porque Jesus também bebia, porque Jesus transformou. Eles arrumam patrocínio de todo lado para continuar bebendo. Tecola aí de Paulo mandou Timóteo colocar um pouco de vinho na água. Então, eu tenho um recado para os crentes aqui. Esses que gostam de situar esse capítulo, esse reciclo da Bíblia, então obedeça a Paulo, pega o rinho, joga água dentro e toma com água. Né? Porque Paulo não mandou Timóteo tomar o rinho sozinho. E uma garrafa de vinho. É, mandou ele misturar com água. Com água. Misturar com água. Então, você cristão, você que se diz evangélico e quer beber, coloca água dentro. Porque Timóteo tinha um problema no estômago, né? Sim, sim. E por esse problema, o vinho tem o suco integral da uva, que você pode estar tomando. É, mas ele não deixa bêbado. Então, é... Não deixa bêbado. O povo gosta, né? Não é verdade? A questão é o vinho. O pessoal quer cabir, patrinho. Ah, você aí, ouve bem. O Timóteo não tinha omeprazol. Hoje tem omeprazol. Tem omeprazol, né? O Timóteo não tinha omeprazol.